Quem subirá o Monte do Eterno? E quem estará no seu santíssimo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro. Puro de coração é quem não alimenta pensamentos proibitivos, especialmente durante suas orações e seu estudo de Torá. O coração é o palácio do rei. Deixar pensamentos proibidos entrarem ali é o mesmo que postar um ídolo no tempo sagrado. Deus não permita. Não se deixe levar por atitudes cujas consequências sejam a remoção de Deus dos teus pensamentos. Apegue-se a Deus e ame a Ele com fervor. Isso é especialmente difícil pra quem vive num mundo materialista e em terras gentias. As pressões do exílio estenuam nossos corpos e almas. No entanto, somos obrigados a nos empenhar incansavelmente para afastar todo e qualquer pensamento impuro de nossos corações. Se não conseguir controlar por má inclinação, diga em voz alta, abomina os homens de coração hesitante. E outros versículos e súplicas semelhantes. Deus te ajudará a se aproximar dEle em estado de pureza. Deus te ajudará a se aproximar de Deus dos teus pensamentos.